Olá, bom dia para vocês. Está começando o programa Tarobá Entrevista e hoje o assunto do programa é a reforma agrária. Nós convidamos para participar do Tarobá Entrevista deste sábado o superintendente do INCRA no Paraná, Nilton Bezerra. Nilton, bom dia, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Fernando. O prazer é todo meu. Estamos aqui à disposição para falar da reforma agrária do Estado do Paraná. Como é que está hoje, Nilton, o processo de assentamentos de famílias? Quantas famílias estão aguardando, estão aí em situação irregular, ocupando fazendas, ocupando propriedades rurais no Estado do Paraná? Olha, nós temos assentadas no Estado do Paraná em torno de 20 mil famílias que o INCRA tem todo um trato no desenvolvimento desses assentamentos. Agora, na busca de terras organizadas, mobilizadas e, digamos assim, pressionando, tem em torno de 6.200 famílias. 6.200? 6.200. Nós temos hoje no Paraná quatro movimentos sociais, né? O mais forte, certamente, é o MST, mas tem também a CONTAG, vinculada, organizada pela FETAEP. E o MLST, que tem, pode dizer que um núcleo em Cascavel, e o MAST, mais aqui na região de Porecatu e Noroeste do Estado. E essas 6.200 famílias, elas estão distribuídas em 99 acampamentos. Onde é o maior? Olha, o maior, ele foi criado recentemente em Rio Bonito do Iguaçu, numa porção das áreas da empresa Araupel. Então, tem em torno de 1.600 famílias só lá em Rio Bonito do Iguaçu hoje. Depois, tem aqui o próprio, aqui na região norte do Paraná, nas áreas aqui do Grupo Atala, em Porecatu, Centenário, ali, tem também em torno de umas 1.200 famílias. E em Faxinal, Faxinal Ortigueira, tem a Fazenda Brasileira em torno de 600 famílias. Aí, o resto são assentamentos menores, em torno de 20, 30, 50 famílias. Mas é um trabalho bastante intenso que a gente faz hoje. Você veja, um volume expressivo, digamos, de famílias, mas que fazemos no sentido da mediação desse conflito agrário. Então, acho que o governo do Estado também entendeu que a questão não é só de polícia, mas eminentemente social. Então, a gente vem trabalhando em parceria no sentido de mediar esses conflitos. E de forma que a nossa tática, digamos assim, de enfrentamento, numa ponta está de resolver os conflitos propriamente ditos, ou seja, as áreas que hoje estão ocupadas. Então, a gente está oportunizando ao proprietário de se fazer uma negociação com o INCRA. E nós pagamos o preço de mercado dessas áreas. E a maioria nós estamos em processo de negociação. E numa outra ponta está o processo de compra de áreas, de uma forma mais geral. De áreas que não estão ocupadas e que é onde o INCRA entra como um potencial comprador. E que tem, inclusive, um edital de compras em andamento. Várias ofertas, enfim. Mas, com essas duas iniciativas, acho que a gente vai buscar terra aí suficiente para estar assentando essas famílias aí a médio prazo. Qual é o critério utilizado, ou quais são os critérios utilizados para se chegar a uma desapropriação? Olha, porque nós temos basicamente três formas de estar obtendo terra. A primeira delas é justamente a desapropriação. Que é aquela terra que não está cumprindo a sua função social, que ela é improdutiva. Ou seja, foram fixados mínimos de produtividade por cultura. Inclusive, a gente é muito tolerante nesse sentido. Ou seja, para ter ideia, nós fixamos lá a soja em 70 sacos por alqueires. Milho também em torno de 70 sacas por alqueire. O animal é uma unidade de animal por hectare. Então, assim, são um nível extremamente baixo. É quase simbólico. É quase simbólico. Que é justamente para pegar aquele improdutivo, especulador, né? Que compra a terra e deixa ali, pode dizer que sem uso, apenas para valorização imobiliária. O sonegador, né? Aquele que às vezes produz, mas depois ele não comprova que produz. Então, é essa fiscalização que nós fazemos. Só que no estado do Paraná, de 100 áreas que eu vistori, eu consigo 1, 2%. Então, uma ou duas áreas. Porque o Paraná é um estado produtivo, extremamente produtivo. Então, as boas áreas do Paraná, elas hoje estão produzindo. Ainda algumas áreas de fundões, de lugares que nós até consideramos inapropriado para criar assentamento, é que tem uma quantidade um pouco maior. Mas hoje nós estamos bastante seletivos. Ou seja, nós queremos terra boa e terra que não tenha, não seja um problema ambiental para frente. Nós queremos a reforma agrária recuperando o meio ambiente e não degradando. Então, é uma grande, assim, uma mudança de concepção de alguns anos atrás para cá. Porque nós tínhamos, pode dizer que o modus operandi era derrubar a mata e implantar a agricultura. Então, nos últimos 20 anos, isso veio mudando e hoje é inadmissível. Então, o INCRA, a gente respeita o meio ambiente, inclusive as áreas degradadas, a gente tem um programa de recuperação. De forma que praticamente não se tem terra improdutiva no Paraná. A segunda forma é terra pública. Então, também no Paraná, praticamente todas as terras estão regularizadas. Então, no norte do país ainda tem alguns bolsões, algumas regiões que ainda dá para investir nisso. Mas no Paraná, não. De forma que sobrou a compra, a negociação. E nós descortinamos, assim, alguns pudores que tinha com relação a isso. Inclusive, os próprios movimentos entenderam. Então, tem hora que a gente tem que ser pragmático e enfrentar o problema. Então, não adianta querer que o INCRA desapropie a área para criar assentamento, porque não tem terra improdutiva no Paraná. Não adianta querer que o INCRA busque terra pública para criar. Não tem terra pública no Paraná. E o movimento sabe disso? Sabe. O movimento hoje está muito maduro, né? Então, é conhecedor da realidade, digamos, do Estado. E a gente também trabalha de uma forma muito transparente. De forma que o processo hoje realmente é a compra de terra. E mais um detalhe. O INCRA não pode atuar em área ocupada. Especialmente desapropriar a área ocupada. Nós somos proibidos por lei de desapropriar áreas que estejam ocupadas, invadidas, coisa nesse sentido. De forma que se tiver alguma área que o movimento, que qualquer um que queira denunciar, tem que comunicar ao INCRA que nós vamos lá e fazer uma vistoria. Eu lembro aqui que recentemente foi ocupada uma área em Peabiru e uma área, assim, pelas características dela, é extremamente improdutiva. Mas, como está ocupada, nós hoje não podemos agir na área, né? Por força de lei. Aí fica uma discussão entre o proprietário e o movimento. Quer dizer, ele vai para a justiça, reintegração de postos, essa coisa toda. Exatamente. Inclusive, está com a ação de reintegração de postos, já tem inclusive ordem de despejo. Então, você veja, era um conflito que foi criado onde que não precisava. Exato. Então, até faça um apelo aí aos movimentos que não ocupe, né? Essas áreas que eminentemente são improdutivas, porque essas poderão vir naturalmente aí para desapropriação, de uma forma legal, sem violência, sem constrangimento. Agora, o INCRA vê nesse tipo de situação alguma ação política, alguma ação que não tenha como interesse final assentar realmente aqueles trabalhadores que precisam? Olha, no Paraná eu não vejo isso acontecendo. Até porque alguns casos isolados que a gente identifica, a gente já deslegitima esse grupo de luta realmente pela terra. Não dá para negar que em algumas situações existem aproveitadores, né? Que acho que isso em alguns anos atrás era uma prática até comum. Mas atualmente eu não consigo enxergar isso. Acho que hoje todos que estão aí resistindo, lutando, enfim, até porque é uma situação bastante, digamos assim, bastante penosa, né? De estar ali debaixo de uma lona, sacrifício de famílias, enfim. E não vejo hoje como aproveitadores ali querendo terra. Até porque nós aperfeiçoamos o nosso processo de seleção de famílias. Então hoje, por exemplo, uma família que pegou um lote e vendeu, ela não consegue pegar outro lote em nenhum lugar do Brasil. Nem o homem nem a mulher. Então a gente pega o CPF dos dois titulares e fazemos o cruzamento nacional num banco de dados e está eliminado. Então aquela, digamos, que às vezes tinha uma tendência da pessoa pegar o lote, vender, entrar no acampamento de novo e ficava... Especular. Isso. Então isso acabou, não tem. É mais ou menos como o sistema de habitação, né? Quem financia uma casa pelo sistema nacional de habitação não pode financiar outra, não pode vender, não pode alugar, explorar, que não seja para aquele fim. Agora, qual é o perfil hoje das famílias que estão, digamos, já assentadas? São pessoas que têm habilidade na agricultura? São pessoas que tiveram assistência técnica antes de assumir esse pedaço de terra? E mais do que isso, né? Estão produzindo? Pois é. No nosso processo de seleção, tem uma discussão, assim, alguns fatores objetivos que a gente analisa na classificação. Então, por exemplo, o tempo de atividade agrícola, então tem ali uma pontuação, né? Quanto mais tempo da atividade agrícola, maior a pontuação. A força de trabalho da família. Então, quanto maior a força de trabalho, maior a pontuação. Então, até por isso que nós fixamos 5% do assentamento para jovens, que é para incentivar o jovem a manter. Então, a gente faz um fio de 5% que é para os jovens. O resto é pelo tamanho das famílias. Então, são alguns, digamos assim, fatores classificatórios. E tem os eliminatórios, que é o que já teve, já foi assentado, então já é eliminado. Se tem propriedade no nome, também se ganha mais de 3 salários mínimos. Então, já... Porque um dos objetivos da reforma agrária é justamente combater a pobreza, especialmente a pobreza extrema. Então, nesse caso, a gente está priorizando, digamos, os mais pobres. E até queremos que seja a principal política de porta de saída para o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família Rural, que tem ainda, digamos assim, um percentual bastante elevado de famílias que estão no Bolsa Família. Nós queremos que a reforma agrária seja essa porta de saída do pessoal. Ou seja, no máximo, em dois anos de assentados, nós queremos estar fazendo um evento para que ele se entregue o Bolsa Família. E a partir daí tem essa sustentabilidade. E aí, tem toda uma política de estruturação desses assentamentos. Quer seja da infraestrutura básica, que é a estrada, água, energia e habitação, escolas, postos de saúde, enfim. Quer seja a estruturação produtiva. Então, para isso, nós já temos assistência técnica especializada, exclusiva hoje, nesses assentamentos. Nós temos um programa de educação do campo. Nós queremos, digamos assim, a alfabetização de todos os nossos assentados e filhos, enfim. Um programa específico de formação técnica, que seja em agroecologia, em cooperativismo, pedagogia do campo. E aí temos parceria com várias instituições de renome, como o Instituto Federal do Paraná, Universidade Federal da Fronteira Sul, União Oeste, enfim, UEM. E finalizando o programa de cooperação, que a gente também, ali são unidades familiares, produz em pequena escala, que tem que estar unido para enfrentar o mercado. Perfeito. E para isso tem o programa Terra Forte, o programa do Inca Terra Sol, que é de solidariedade. E juntando isso, hoje tem uma rede de cooperativas, aqui mesmo, na região de Londrina, tem a Copran, que hoje está produzindo todos os derivados de leite, enfim. E que acaba, assim, fechando um ciclo, assim, de políticas públicas, de estruturação. Perfeito. E, obviamente, que tem que produzir. Sim. E queremos que produza, inclusive que nós conseguimos chegar com tecnologia, porque é uma área pequena, então hoje tem ali de 4, 5, 6, então tem que ter uma alta produtividade, tem que usar a tecnologia. Deixa eu chamar um rápido intervalo aqui, para a gente continuar falando sobre esse princípio, né, essa filosofia que não basta dar a terra, tem que ensinar a cultivar, e não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, que é o mais importante. Daqui a pouco, com o superintendente do INCRA, no Paraná, Nilton Bezerra, aqui no Taromar Entrevista. Um instante só, nós já voltamos. Um instante só, nós já voltamos.